Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, a gente vai conversar com vocês a respeito do pedido de impugnação de uma chapa nas eleições do Clube do Remo. Isso pode ou não ocorrer, a gente vai explicar pra vocês nesse vídeo. Tem também a resposta do presidente Fábio Bente sobre as acusações de que estaria irregular para concorrer às eleições no Conselho Deliberativo. E também quero conversar com vocês a respeito das novidades sobre as entrevistas com os candidatos à presidência do Clube do Remo aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! A peça pra você que é novo ou nova por aqui que se inscreva no canal, ative os sinos de notificações e lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Remo pra vocês aqui no Chaves Remista. E deixa o like, é muito importante pra que esse vídeo chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Esse vídeo deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar teu celular, apontar pro QR Code na tela, acessar o link na descrição desse vídeo, utilizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. E o recado também aqui da Estileira Bonés, final do ano chegando, você que tem empresa, torcida organizada, grupos de WhatsApp que vão se confraternizar e queira aí fazer um jogo de bonés personalizados como esse aqui do Chaves Remista, é só entrar em contato com a Estileira Bonés do meu amigo Etienne Nóbrega, tanto no WhatsApp quanto também no Instagram e fazer o orçamento pra você aí curtir o final de ano com muito estilo na Estileira Bonés. Bom, pessoal, vamos lá, vamos conversar aí a respeito do dia, mais uma vez agitado aí nos bastidores do Clube do Remo, porque ontem a gente gravou aqui um conteúdo falando sobre o pedido de um sócio do Clube do Remo para que o presidente, Fábio Bentes, não concorra à eleição ao Condel por questões aí de supostas irregularidades na justiça tributária e na questão previdenciária também envolvendo o Clube do Remo. E hoje o presidente Fábio Bentes gravou um vídeo aí nas suas redes sociais falando justamente sobre esse assunto, de que ele nunca negou que ainda existam essas dívidas cíveis, previdenciárias, dívidas também com a Receita Federal e que ele tem todos os documentos aí comprovando que o Remo está legal em relação a esses débitos e que ele disse que tudo isso faz parte da questão de movimentação da oposição, das pessoas que querem aí o lugar na cadeira presidencial do Clube do Remo e que isso não passa de movimentação política, de factoides, foi isso que ele usou aí para se defender dessa questão de acusações aí, né, dessa denúncia que foi feita lá à comissão eleitoral do Clube do Remo para que ele não possa concorrer ao Condel. Vai reunir as provas e disse que vai provar aí a sua legalidade para poder concorrer ao pleito. E hoje mesmo a gente foi surpreendido com o próprio Fábio Bentes fazendo um pedido de impugnação da chapa do candidato Marco Antônio Pino Magnata. O Fábio, no documento, ele faz o pedido junto também à comissão eleitoral do Clube do Remo, das eleições, de que a chapa do Magnata está irregular. Eu vou explicar agora o motivo, segundo o Fábio Bentes, de que a chapa do Magnata está irregular. Ele disse que o Magnata pediu uma licença do Condel no ano de 2021 para ser dirigente do Clube Amazônia Independente, que na época disputava a segundinha do Parazão e depois subiu para disputar a elite do futebol paraense. E que ele não pediu uma renovação dessa licença no prazo de três meses para continuar sendo dirigente do Amazônia Independente. Ou seja, ele se tornou, voltou a ser conselheiro do Clube do Remo de maneira irregular, segundo o presidente do Clube do Remo. Diz também que por conta disso, ele não poderia, o Magnata não poderia concorrer às eleições azulinas desse ano de 2023. Com isso, ele pediu essa impugnação da chapa do Marco Antônio Pina, chamada de por um Remo mais forte e vitorioso, para ser impugnada. E hoje à tarde, o próprio Magnata gravou um vídeo respondendo a essas acusações, a esse pedido feito pelo Fábio Bentes, de que, de impugnação, e falando que ele está tranquilo, que isso aí é desespero da situação, porque a oposição vem forte, segundo ele mesmo falou. Falou também que tem todas as provas aí reunidas para provar que a chapa dele está legal no processo eleitoral. E na próxima quinta-feira, a gente vai ter a resposta sobre essa questão de impugnação ou não da chapa do Marco Antônio Pina. Inclusive, ele disse que ele, quando for eleito presidente, se ele for eleito presidente, se ele ganhar as eleições, ele vai pedir uma auditoria externa para saber o que entrou e o que saiu de dinheiro do Clube do Remo, o que o Remo deve ou não. Aquela auditoria que ele quer fazer aí no Clube do Remo para ver as irregularidades ou não da atual gestão. Inclusive, falou lá, abre aspas, Magnata, Fábio, pode esperar que a tua hora vai chegar. Foi isso que o Magnata gravou aí, dando essa resposta ao presidente Fábio Bentes. Inclusive, o Renan Bezerra também gravou um vídeo falando que é lamentável, essa questão de treta entre situação e oposição, que o nome do clube é que fica exposto e que não estão se atentando aos projetos, ao futuro do Remo e a essa briga política. E assim, gente, olha, eu sei que tudo isso faz parte da questão eleitoral, tudo isso faz parte desse movimento político, acusações de um lado e de outro aí, tanto de situação quanto de oposição. Agora, tudo vai ter que ser resolvido junto à comissão eleitoral do Clube do Remo. E assim, pelo que eu entendo e que eu já vi do Clube do Remo nos últimos tempos, minha opinião, nada vai acontecer. O Bentes vai lá conseguir a sua candidatura ao Condel e o Magnata vai conseguir a sua candidatura à presidência do Clube do Remo. Eu acho que dificilmente alguma coisa de diferente vai acontecer. O que me pareceu realmente é uma briga política, até porque o Magnata não esconde para ninguém que ele é a oposição, realmente, à turma do Fábio Bentes. Desde quando o Bentes iniciou a sua trajetória como presidente, o Magnata já se posiciona como oposição. E o Fábio Bentes agora, tentando se defender e também querendo emplacar o nome do Tonhão na disputa, também traz aí as suas acusações ao Marco Antônio Pino Magnata. Então, fica realmente essa briga política, que, na minha opinião, não é benéfica para o Remo, só quem está perdendo é o Remo, porque isso até corre o risco de ir parar na justiça comum se alguma chapa se achar prejudicada, se acontecer uma impugnação. Então, para evitar esse tipo de situação, de parar na justiça comum, acho que não vai acontecer nada, vai ficar por isso mesmo. É o que eu acho, pode ser que aconteça alguma coisa realmente, pode ser que tanto a candidatura do Fábio e também do Magnata sejam impugnadas, e vá apenas Renan, Tonhão e Glauber, Glauber não, Gajada e Gardelini para concorrer. Entendeu? Então, nada me surpreende, mesmo que vier dessa treta política aí do Clube do Remo. Infelizmente falando, repito, quem perde é o Remo com isso. Quem perde é o Remo. Bom, agora falando com vocês a respeito das entrevistas aqui, a gente vai realizar no canal. Amanhã a gente vai ter a primeira entrevista, diretamente dos estúdios da Nova Belém, Rede Nova Belém de Comunicação. A gente vai realizar a primeira entrevista em formato de podcast aqui no Chaves Gemista. E será com o candidato Jade Gardelini, tá, pessoal? Na agenda dos candidatos foi o que teve tempo nessa primeira semana para a gente realizar a entrevista aí, falando sobre o planejamento, falando sobre o plano de gestão, tirando as dúvidas de vocês, vocês vão mandar as perguntas também. Enfim, aquela entrevista ali para a gente conhecer um pouco mais sobre o candidato, saber um pouco mais sobre o plano de gestão dele. E, obviamente, vocês tirarem todas as dúvidas possíveis para essas eleições que irão acontecer no dia 12 de novembro, tá bom? E durante a semana eu vou anunciando também quais serão as próximas entrevistas, quem serão os próximos candidatos que virão aqui no canal para a gente conversar. Então, amanhã, às oito da noite, põe na agenda aí, ao vivo, diretamente dos estúdios da Rede Nova Belém de Comunicação, a gente vai receber o Jade Gardelini da chapa Avança Remo para essa primeira entrevista aqui no Chaves Gemista, beleza? Queria que vocês comentassem esse assunto, o que é que vocês acham aí sobre essa treta política do Clube do Remo, o que está acontecendo entre oposição e situação. E, claro, deixa o like, é muito importante. Tem muita gente esquecendo o like, tá, pessoal? Vou, mais uma vez, pedir para vocês aqui o like. Verifica a tua inscrição e compartilhe nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas redes sociais para que mais um lindo conheça aqui o nosso trabalho. Um forte abraço, fica na paz e até a próxima. Valeu!